Eu trabalho na Reserva do Caste Marim, desde 1989, e o Luís Fonseca foi meu diretor, na altura, e do parque, e participou, assistiu, participou e colaborou, um bocadinho arrastado no princípio, depois lá se entusiasmou, no processo que tem a ver com o elemento, porque é que ele meteu nesta coisa da mesa, porque a minha ação está muito ligada a uma coisa que é transversal, a todas as, a todas as civilizações, não só à mediterrânica, e que é o produto mais invisível, aquele que mais se sente, se calhar, mas que é invisível na mesa, que é o sal. Vocês poderão dizer, mas o que é que há a dizer sobre o sal? Quer dizer, esta rotina que é, nós não andamos pelo sal na mesa, o sal está na cozinha, não é? E é inevitável que entre em todos os pratos, que seja dos pobres ou dos ricos, das classes das elites ou de não sei o quê, o sal é universal, e entra em todas as casas, e entra em todos os pratos, praticamente, e efetivamente, eu também ao princípio achava que não havia grande coisa a dizer sobre o sal, até que o problema me foi colocado, e o problema foi-me colocado basicamente porque as salinas estavam em crescente abandono, para nós em termos de gestão de um território, em termos ambientais, uma salina que está abandonada é um habitat degradado, é um problema ambiental grave, bastante grave, e que é um problema que, portanto, é uma comunidade que estava a desaparecer. quando eu comecei a pegar neste assunto, noventa e seis, noventa e sete, já só existiam cinco salineiros em Castos-Marie, obviamente que eram pessoas bastante desmenidas, e a maior parte delas, portanto, pelo menos três dessas cinco, não sabiam ler nem escrever, portanto, era gente muito, muito fragilizada, e a própria atividade em si, eu estou, quando falo de salinas, estou a falar, é bom que, também não me preparo o discurso, isto vai sair um bocadinho caótico, mas não está mal, eu estou a falar de salinas solares, portanto, há bocado falando com a Margarida, ela dizia, ah, porque o sal começou na China, ou não sei o quê, e depois dizia que aquilo era uma coisa complicadíssima, com as casas rolantes, que levavam a água das salmouras, depois, para não sei onde, portanto, e depois dizia com o forno, e aquilo, é toda uma técnica, efetivamente, muito elaborada, mas que para aqui, para o caso, e que produz sais completamente distinto das nossas salinas mediterrânecas, das nossas salinas solares, que funcionam, que funcionam basicamente nos processos de inundação e dissecação, portanto, os processos naturais das marés. Eu devo dizer-vos que tenho muito pouca informação, e já agora aproveitava o ensaio para pedir a vossa ajuda, é claramente o vosso domínio, sobre aquilo que é a presença das salinas em Portugal, em termos históricos, a sua evolução. Há aquelas informações, assim, básicas, tipo, há vestígios e informações de produção de sal em salinas solares, desde a idade do ferro. Três mil anos, não sei o quê, que em Portugal e na zona do Algarve, se produz sal por sal marinho. E depois, também temos informação que as primeiras salinas, ou seja, a primeira intervenção antrópica em zonas de Sapal, que é também esta confluência entre... é um local muito especial, porque é o rio, normalmente estão sempre associadas as estuárias, obviamente, ao mar e à terra. Quer dizer, há aqui, é o único local onde estas três coisas, efetivamente, se conjugam e se encontram. E, portanto, os primeiros povos a terem instalado e desenhado salinas, portanto, pelo menos na zona do Algarve, foram os fenícios. São depois os romanos que introduzem o reticulado, portanto, o desenho geométrico que nós, hoje, encontramos nas salinas normais, que vemos no norte a sul do país. É um processo muito complexo, devo dizer-vos. Parece que não, mas, portanto, efetivamente, funciona com as marés, com um sistema de comportas. Tem um conjunto enorme de diferentes tejos e viveiros, até chegar ao local onde o sal precipita, no seu conjunto de sais importantes. Há outros que são menos interessantes, que precipitam antes. E tudo isto é uma técnica de produção de sal, que não está propriamente descrita, mas que é feita pelos produtores de sal, empiricamente, mas que sai, efetivamente, aquele produto final que é o produto mais bem conseguido. Vocês vão-me dizer assim, pronto, de alguma forma, eu só queria focar um aspecto. A maneira, a técnica em que hoje é utilizada, nas salinas solares, ou nas salinas, pronto, nas marinhas, é exatamente a mesma técnica que era utilizada no tempo dos romanos. A lógica é exatamente, não há motores, é tudo um sistema de gravidade, desde que se abra com a porta, até que o sal precipita. E o produto é, também, basicamente, o mesmo que se produzia nessa altura. Vocês, agora, a grande questão que eu vos venho colocar, portanto, da questão da mesa é, então, o sal que nós consumimos, que vocês têm à vossa disposição, normalmente, nos supermercados, é esse produto, é o mesmo que os romanos teriam à mesa, não, não é. Então, qual é que é a grande, a grande diferença, então, porque se as técnicas, supostamente, em umas salinas solares são as mesmas, porque é que o produto não é o mesmo? Porque, portanto, nos anos, por volta dos anos 50, 40, 50, foi introduzida a industrialização da produção de sal. Ou seja, em vez de ser esta a lógica do sal, de modo de produção tradicional, que eu vos descrevi, portanto, abre a comporta, entra a maré, enche os viveiros, a água vai passando, perdão, de uns viveiros para os outros, até chegar a uma certa graduação e aí entra para os cristalizadores, onde se precipitou o sal. Não, passou a ser, e, portanto, há um homem, os talhos têm a dimensão humana, chegam até onde chega o rodo, que é o instrumento que eles utilizam para retirar o sal de dentro dos talhos, enquanto que, na produção industrial, tudo é feito com tratores. Portanto, eu tenho, em Castromerim, as duas situações. Tenho 300 hectares de salinas tradicionais, com esses reticulares, aquilo é um labirinto autêntico, e tenho 300 hectares de salinas industriais. Eu devo dizer que, nas salinas industriais, três homens, quatro homens, no máximo, fazem a produção toda. Obviamente que, para 300 hectares de salinas, eu precisaria de mil e tal homens. Portanto, é disto que estamos a falar. De qualquer forma, é uma zona cuja paisagem está profundamente marcada por esta atividade. Castromerim, basicamente, produzia, nestes 300 hectares, chegou a produzir 25% da totalidade da produção nacional. E é impensável como é que, em 1996, eu tenho 95% das salinas tradicionais abandonadas. Por uma razão simples, aliás, por duas razões simples. Porque, no século XX, é inventado o frio, a conservação a frio, e, ao mesmo tempo, é introduzida a desterilização na produção. O que torna a salicultura tradicional absolutamente, portanto, não competitiva. Quer dizer, é impossível, sobretudo pelos custos de mão de obra, e porque o produto em si se tornou bastante desvalorizado, porque não era só utilizado na alimentação, era, sobretudo, utilizado na conservação dos alimentos, na seca, portanto, nos alimentos salgados, não é? Muito ligada ao peixe salgado, que, no fim, era também distribuído, quer nas zonas, digamos, nas colones portuguesas, quer no próprio interior do país. Portanto, consumia-se muito o peixe, o peixe que ainda se consome. Há bocado estávamos a falar das tais sardinhas estivadas, como a gente as chama, que são as tais sardinhas, feitas em umas cestinhas, salgadas, que vão, portanto, secando, de alguma forma, e que depois se comem como um petisco, um pouco como o tal gado, que há bocado nos falávamos e tal, mas, portanto, que é uma coisa que já se perdeu no tempo, que já se voltou a tentar retomar, mas que, em que este elemento sal é fundamental, e o bacalhau e essas coisas todas que também fazem parte das nossas vivências. O sal produzido de forma industrial, vocês dizem-me, ó, porque é que não é igual? Porque não tem, não segue o mesmo ciclo. Para além disso, como é tirada a máquina, é sal com imensa argila, portanto, é um sal cinzento, obrigatoriamente lavado posteriormente e tal. Eu gostaria, portanto, eu gostaria de dividir isto um bocadinho em, eu há, há, enfim, falando com o, falando com o Alveirinho, ele dizia-me há bocado que começou a sua vida por tentar saber quase tudo sobre quase nada, o grãozinho de areia, para chegar o momento da sua vida que tenta saber quase nada sobre quase tudo. E quando eu comecei, portanto, a meter-me nesta, nesta história salgada, tenta tentei, 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 tentei agarrar uma ponta. Quando comecei a agarrar um assunto, percebi que aquilo não tinha uma ponta, era impossível pegar numa ponta, a situação era tão complexa, que se eu, imaginem que eu dizia assim, como é que eu consigo, portanto, o grande desafio no fim era, como é que eu consigo que, que isto se volte a produzir, como é que, como é que eu consigo inverter esta situação? Eu estou numa reserva natural, eu preciso de reativar esta, esta atividade, eu preciso que a salicultura volte, volte a reviver, porque é também, para mim, em termos ambientais, a única maneira de eu manter estes habitats disponíveis para, para a vifana que eu portais nesta reserva e tal, tal. Não havia legislação que me valesse, porque o lobby do sal industrial conseguiu fazer, criar, uma legislação adaptada ao seu produto, a nível europeu. Portanto, eu não tinha, portanto, não tinha capacidade, mesmo provando que tinha um produto que era melhor do que o outro, eu não tinha enquadramento legal para conseguir meter no mercado. Portanto, eu não podia agarrar só naquela ponta. E depois, muito bem, imaginemos que eu até consiga alterar a legislação e que tenha um produto de qualidade. Já não tenho gente. Tenho aqui cinco pessoas que sabem fazer sal. Portanto, aqui não havia, não havia saída possível, a não ser ter a tal visão holística. E depois, mesmo que arranjasse gente, quer dizer, era muito difícil arranjar alguém, porque era uma profissão que tinha sido socialmente extremamente desvalorizada. Salineira era aquele que não sabia fazer mesmo rigorosamente mais nada na vida. Porquê? Porque se ganhava muito mal a vida. Porque, quer dizer, eles eram obrigados, no geral, a vender o sal para a indústria, ou então para as estradas, ou para as roções de animais, ou seja, para uma utilização menor da situação. Portanto, aquilo que era o rendimento de uma família que explorasse uma salina, era uma coisa completamente irrisória. Quer dizer, só mesmo um desgraçado que não soubesse fazer mais nada na vida, então, no algarve, aquilo que estava a dar era a construção e por aí fora, é que se iria dedicar a uma profissão daquelas. Portanto, ou seja, havia um conjunto tão vasto de entraves e de dificuldades que era difícil pegar, quer dizer, que era impossível pegar por uma ponta, porque mesmo que se pegasse, ou se pegava nas pontas todas e se dava uma volta completa de 180 graus, ou era impossível ganhar este desafio. Mas, pronto, quer dizer, eu acho que, isto só para ser muito cinto, eu não vos vou contar aqui a história toda, porque são 12 anos de trabalho e muito com ciclos complicados, mas deixo-vos, deixo-vos aqui uma nota positiva, que é, é possível inverter as situações. Posso-vos dizer que, quando comecei a trabalhar e Cris, contactei a Direção-Geral de Pescas, que era quem teria o pelouro da salicultura em Portugal, já não existia esse departamento, a salicultura tinha desaparecido, pura e simplesmente, do mapa, os arquivos ninguém sabia onde estavam e, portanto, do sal existia uma senhora que estava metida nos licenciamentos da aquicultura. Portanto, deste panorama, já nem sequer existia memória, porque já nem se sabia onde estavam os documentos que se referiam ao salgado português, até à legislação que não permitiu o enquadramento, até à falta de operadores, até à desvalorização social da atividade e até à desvalorização do próprio produto, nós chegámos, mais ou menos em 10, 12 anos de trabalho, a fazer a alteração da legislação. Portugal foi o primeiro país europeu a conseguir aprovar, contra o Códice Alimentar, a inclusão do sal tradicional e da flor de sal, portanto, a dar enquadramento legal à venda disto. Portanto, claro que não fomos sozinhos, claro que tivemos parceiros europeus, franceses, italianos, portanto, uma série de gente que pressionou que têm exatamente o mesmo problema que nós temos. Têm os seus portores tradicionais, têm as suas salinas tradicionais também abandonadas e que, numa determinada fase do campeonato, ou seja, seis anos depois de nós termos conseguido iniciar o processo em Castro Marim, que devo dizer que iniciámos a nível nacional, pelo menos, ou a nível da Península, portanto, os espanhóis nesta coisa, e eu acho, orgulho muito disso, vieram a reboque das nossas intervenções e vieram a Castro Marim aprender como é que se faz sal. Mas pronto, eles são uma força de pressão em termos da comunidade, muito mais forte do que nós somos, portanto, foram parceiros fundamentais para conseguir vergar aquela coisa e conseguir criar uma parede firme face ao lobby do sal industrial, que é fortíssimo, como vocês não podem nem imaginar. Não podem nem imaginar quando eu digo o lobby do sal industrial tem capacidade para fazer pressão política, quer sobre os técnicos hierarquicamente mais bem posicionados nos nossos ministérios, quer dentro da própria comunidade. Portanto, não é propriamente muito fácil, um processo muito fácil, mas, nesta conjugação de vários parceiros europeus, eles, apesar de tudo, foram obrigados a ceder. E, portanto, nós temos uma legislação, a seguir houve outros países, nomeadamente em França, em que a legislação também saiu, e, portanto, temos neste momento enquadramento legal para este sal. Claro que o enquadramento legal, devo dizer, é muito mais restritivo em relação ao sal tradicional do que é em relação ao sal industrial. O sal industrial, para poder ser posto na prateleira, que é basicamente o sal que vocês todos consomem... Não, não, não é o sal de castemaria não trata de... Ok, é fantástico. Não podem entregar os dois preços. Fantástico, pronto. É que aqui é tudo o sal de sal. É tudo o trabalho. É tudo o trabalho. É só para vos dizer quais é que são as grandes diferenças. O sal industrial, ao sal industrial, ao tal sal higienizado, só são exigidas três tipos de análise. Matérias insolúveis, ele é lavado, não há matérias insolúveis. O teor em cloreto de sódio, portanto, se tiver 99% de cloreto de sódio, é o melhor sal do mundo. O teor de humildade é um sal que é seco artificialmente, portanto, não há. Eles fizeram a legislação à medida do seu produto. Todo o sal que não cumprisse isto, não podia ser vendido. Como o sal tradicional não sofre posteriormente, portanto, ele é retirado do talho, posto a secar e vendido ao consumidor. Obviamente, não têm argilas, ou basicamente não têm argilas incorporadas, porque é uma técnica tradicional que é feita com cuidado. Ou seja, todos os talhos, basicamente, criam uma espécie de fundo de sal. Portanto, o protor nunca vai à argila. O protor deixa sempre aquela camada de sal no fundo, que vos posso dizer que para ser partida no final da safra é à picareta, é tal e qual como se fosse cimento. Portanto, cria ali uma camada, efetivamente, quase impermeável entre a argila e, portanto, todo o outro sal que se retira. Claro que eu também estou a falar de Castro Marinho, estou a falar do Algarve, que tem condições excepcionais para a produção de sal. Portanto, nós vamos para a Fagueira da Foz e o sal já não é assim. Ou seja, nem tem argilas tão consolidadas, tem taxas de umidade no ar muitíssimo superiores. Portanto, é muito mais semelhante ao sal que é produzido no norte, portanto, na costa francesa e mais no norte da Europa. Que é o tal sal cinzento, o sal do território, cujo exemplo mais emblemático é o sal de Guerrante. Portanto, suponho que talvez vocês também conheçam. Que são, efetivamente, é a região que é a precursora na Europa deste esforço de recuperar a produção tradicional de sal. E é quem daqui eu faço a minha BN, porque realmente foi um trabalho extraordinário. Depois não se portaram muito bem connosco, mas isso já não tem nada a ver. Isso já é uma questão de mercados e de competição de mercados e, portanto, são coisas já um pouco distintas. Mas, inicialmente, foram um exemplo muito importante de estratégia, que para nós foi fundamental, que nós tivemos que identificar. Mas isto, o que é que aconteceu no resto do mundo? Portanto, fomos um pouco por ali também. Com essa diferença que, de facto, culturalmente, eles consomem aquele sal, dizendo que é o melhor sal. E nós dizemos, nós quando comemos sal, comemos sal. Não comemos sal com argila. Quando podemos comer argila, comemos argila. Quando podemos comer sal, comemos sal. Mas também compreendemos que isso são os constrangimentos próprios de cada região e, portanto, não é por aí. Comparativamente ao sal industrial, o sal tradicional, o enquadramento legal para o sal tradicional é muito mais restritivo. Ou seja, o sal tradicional, para poder ser vendido ao consumidor, tem obrigatoriamente que ter. Portanto, a porcentagem de cloreto de sódio foi uma grande luta, mas, pronto, conseguimos mais ou menos ali um consenso. Está nos 94. E aquilo anda à roda mais ou menos desses valores. E, obrigatoriamente, não há tanta força. O vetor mais importante não é a porcentagem de cloreto de sódio. É, efetivamente, a pureza ambiental, digamos, do próprio produto. É obrigatoriamente sujeito a análise para detectar metais pesados, pesticidas, hidrocarbonetos, toda uma série de aspectos que garantem, de facto, que aquele produto que ali está é, não só o sal, portanto, não é só aquele conjunto de sais minerais e oligoelementos, mas também é um produto puro em termos, pronto, de ausência de todos estes contaminantes. E agora faço-vos lembrar que o sal industrial não é obrigado a fazer estas análises. E, portanto, a maioria das regiões, e devo-vos dizer o seguinte, Castro Marim, assim como Tavira e Olhão, conseguiram ainda, logo em 1999, uma certificação de qualidade através de todas estas análises. Não conseguimos um enquadramento legal. O enquadramento legal foi só em 2008. Portanto, há sempre um compasso de espera longo para estas lutas. E depois vão-se ganhando umas batalhas, perdendo outras, até se chegar à vitória final. Mas, pronto, dez anos para conseguir mudar a legislação e eu acho que foi um bom timing. Foi um bom timing. Devo dizer também que dentro de algumas instituições de Estado nós encontramos pessoas absolutamente incríveis. Grandes, grandes, grandes guerreiros, grandes batalhadores. Eu não posso achar de citar aqui um homem, que é o engenheiro Nelson Duarte, da Direção Geral de Pescas, que se bateu contra todos, contra todos não, mas contra algumas outras entidades de Estado que claramente bloquearam estes projetos. E que foi um homem que afrontou desassombradamente esses poderes. E que se bateu até à última e que acabou a reformar-se no final do processo. Bastante entristecido com a maneira como tinha acabado por ser tratado. Enfim. Pelas fias, por outras entidades. E que é o grande esquecido deste processo todo. Portanto, para vos dizer o seguinte. Porquê que o sal é obrigatoriamente sujeito a estas análises? Porque isto fica no sal. Se eu estou numa região contaminada, quando eu produzo sal numa região contaminada, todos estes contaminantes existem no sal. E ficam no sal. Eu há porcado estava a dizer. Nós conseguimos uma certificação de qualidade com base nestas análises. Uma certificação internacional. A mesma certificação que Garante tinha. E, portanto, o Soita Vental Gavio e Garante eram as únicas regiões na Europa que conseguiram esta certificação. E tinham esta menção de qualidade. E que garante, portanto, que o produto é assim. Se eu for para uma região, por exemplo, este esforço todo, este esforço depois desmultiplicou-se de alguma forma. Começou em Castro Marinho, desmultiplicou-se para o Soita Vento e depois desmultiplicou-se para o Norte do país, desmultiplicou-se para Aveiro e Figueira de Foz. Que eram, ainda, zonas onde existiam algumas comunidades de produtores. Que, infelizmente, até à data, ainda não conseguiram hipótese. Ainda não conseguiram ter a certificação, exatamente porque têm problemas de contaminação, como está a esperança. Portanto, este tipo tem uma certificação, que é a certificação de que o produto é feito pelo modo de produção tradicional, ou seja, não há cá tratores, não sei o quê, mas não conseguem a certificação de qualidade. E, portanto, têm, digamos, há ali um limbo para eles que é um pouco mais complicado. Portanto, quando vocês, isto só para vos dizer, quando vocês, isto era só o final da minha banha da cobra, quando vocês compram um pacote de sal industrial higienizado, desse que está à venda para toda a gente, não têm nenhuma garantia que ele não esteja contaminado com metais pesados ou com pesticidas. Todo o sal do terro e do sal está contaminado com pesticidas e, já para não vos falar, portanto, eu estou ali, trabalho, estou mesmo aqui na cobra. Mas só é analisado? Estás a dizer isso? Não, não é. Então, esse sal não é sujeito à análise? Não, desculpa, esse sal é sujeito só a três itens. Legislação, sim, mas pode ser analisado, mãe. Claro que pode ser analisado, claro que pode ser, mas não é. Por exemplo, nós, em Castro Marim, analisámos quer o sal industrial, quer o sal tradicional. E há bocado estava, aliás, a falar com o Alvarim, analisámos a água e os sedimentos. E, efetivamente, nós não temos, dentro das análises que foram feitas e até que foram feitas para a Universidade do Algarve, não temos contaminação. Nem nos sedimentos, nem na água, nem no sal. Não, nem no sal. Nem no sal industrial, nem no sal tradicional. Mas, isto é uma parte da conversa. Neste momento, em termos europeus, o sal higienizado não é obrigado a fazer mais nenhuma análise, a não ser aquelas três que eu disse. Portanto, eu, quer dizer, sendo de Portugal, mas isto só para ter uma ideia... Mas pode ser analisado, eu não vou dizer que todo o sal esteja contaminado, mas eu posso dizer o seguinte, eu estou ali no meu trabalho, estou ali ao pé da ponte e vejo os caminhões de sal de Portugal, sendo um dos maiores, um dos países que foi, na sua história antiga, um dos maiores produtores de sal, neste momento importa sal. E eu vejo os caminhões que vêm do polo industrial do Elva, atravessarem a ponte para virem ser higienizados em olhão. É disto que eu estou a falar. E isto com toda a inocência. Há sal, eu sei que o sal de Castro Marinho, porque o mandei analisar, o sal industrial não está contaminado, mas eu não sei qual é o sal que está por aí. Pode-te garantir que o sal do polo do Elva está garantidamente aí na rede de distribuição, porque vejo-o passar. Quer dizer, não é sempre, mas vejo constantemente passar aqueles caminhões. Portanto, agora, independentemente das contaminações, qual é a grande diferença que é que entra à mesa? Qual é a grande diferença que existe entre o sal industrial e o sal tradicional em termos organoeléticos? É assim, o sal tradicional, pelo seu próprio modo de produção, mantém na sua composição todos os sais minerais e oligoelementos que estão presentes na água do mar. Quando nós consumimos um sal, de modo de produzir de forma tradicional, nós estamos, como eu costumo dizer, a pôr um bocadinho de mar em pó na nossa panela. Que é, efetivamente, o nosso elemento primordial. Se nós tivermos consciência de que o próprio plasma sanguíneo tem exatamente a mesma composição, bem-sais minerais e oligoelementos, nas mesmas proporções que tem a água do mar. E que o único elemento que nos consegue repor, nas mesmas quantidades, nas mesmas proporções, isso é o sal tradicional, nós percebemos que ele, para além de apaladar a nossa comida, funciona como um remineralizante para o nosso próprio organismo. Há uma série de estudos antigos, do princípio do século XX, em que, pronto, são estudos, são aqueles livrinhos de 1900 e troca ao passo, mais ou menos, em que eles fazem algumas experiências sobre utilização em ratinhos, que saem no outro lado do canto, aqui no caso mais específico, que vem citado no livrinho, e que, em que eles depois, portanto, começam a injetar, portanto, a tratar os tais ratinhos com o sal tradicional e há uma remissão. E essa remissão é, basicamente, feita a partir do magnésio. Vocês podem dizer assim, então, mas o que é que existe no sal industrial? Existe, basicamente, coloreto de sódio, ponto. E, de uma forma praticamente incipiente, existem os outros tais minerais e os outros oligoelementos. Enquanto, por exemplo, eu o tenho, ou posso ter entre 7% e 9%, por exemplo, ou entre 5% e 9% de magnésio no sal tradicional, ele no sal industrial aparece como 0,005 ou 0,003, ou por aí fora, portanto, basicamente não existe. Portanto, os tais sais, o tal bem que nos fazem os bens do mar à saúde, que é a absorção de todos estes sais minerais através da pele, ele também pode ser feito na nossa banheira com este sal tradicional durante todo o inverno e também pode ser cotidianamente utilizado na nossa cozinha. Já agora, só para acabar, agora voltamos à parte social. Nós conseguimos, efetivamente, e o que eu digo, há esperança de reconversão, há esperança das coisas, porque demora o tempo, mas se as pessoas e as instituições estiverem efetivamente empenhadas em que as coisas se modificam, as coisas podem modificar-se. Em Castro Marim, nós conseguimos, a partir de Castro Marim, conseguimos que o sal, por estas diferenças todas do que eu vos falei, fosse um produto valorizado. Introduziu-se a produção de flor de sal, que era uma coisa que existia, assim, de uma forma bastante... Era só produzido, basicamente, era o sal mais fino que era entregue ao patrão, digamos, ao dono da salina. Mas começou a produzir-se de uma forma sistemática. Portanto, é um produto que conseguiu dar um valor acrescentado à exploração da salina, assim, de uma ordem dos mil porcento. Neste momento, uma família que explora uma salina vive bem, vive bem, e vive bem muito à conta da flor de sal, que é um produto que 90% da flor de sal produzida é exportada e é bem paga. E já há em Nova Iorque. E já há em Nova Iorque. Exatamente. De Castro Marim, já chegou a Nova Iorque. Porquê que este sal também está a ser mais valorizado agora? Porque se descobriu que o outro sal, como não tem magnésio, já não seca bem o peixe, nem o bacalhau, nem aquelas coisas todas. Portanto, voltámos ao sal industrial para voltar a fazer estas coisas todas. Isto conseguiu ser revalorizado, conseguiu-se arranjar o mercado, conseguiu-se fazer os tais cursos, conseguiu-se passar a atrair gente para a profissão, porque agora vive-se bem, e as pessoas passaram a ter orgulho. Os senhores construtores hoje tinham empresas de construção, abriram falência e agora estão a comprar salinas e a produção. Eu acho que há sempre caminhos para nós ganharmos as batalhas e, portanto, assim a gente não perca as esperanças. Obrigada. 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 Obrigada.